Vem brincar que o circo já chegou, vem sorrir que o circo já chegou. Hoje na nossa aula de natureza e sociedade nós vamos trabalhar com dobraduras. Hoje nós vamos fazer o circo porque hoje é dia do circo. Dia 27 de março de 2020, nossa aula de natureza e sociedade. E nós vamos aprender a fazer um circo. Então, primeiro nós vamos precisar novamente de uma folha branca. Vamos precisar também de uma folha colorida. Eu escolhi a amarela. Não, eu vou fazer com a azul. Vou fazer com a azul para dar um destaque maior. Vou fazer com a folhinha azul. Nós vamos agora... Ah, nós vamos também precisar de canetinhas coloridas. Vamos precisar também de cola. Bom, com a ajuda da mamãe e do papai, você vai pegar essa folhinha aqui, ó. Essa colorida. E você vai fazer a primeira dobradura. A tia vai já explicar para vocês. Só um momentinho aqui, desculpa aí, gente. Pronto. Nós vamos fazer a primeira dobradura. Olha só. Olha como nós fizemos. A folhinha está aqui e nós pegamos aqui a ponta, levamos para cá, né? E dobramos. Depois que nós dobramos aqui, você vai pegar essa outra ponta e você vai colocar para cá. Vamos lá. Fazendo aqui como se fosse uma casa. Pode ser também a nossa escola, né? Para você fazer e levar bem bonito para a tiritinha ver. Olha só. Nós dobramos. Pegamos uma ponta para cá e dobramos. Recapitulando. Pegamos a folha de papel A4. Dobramos para cá, tá? Colocamos aqui uma ponta a outra e nós fizemos uma casinha. Se fosse só uma casinha, poderia ficar aqui. Assim, né? Você ia colar um papel e fazer o capim, fazer a portinha, fazer a janela do jeito que você quisesse. Mas hoje é o dia do circo. Nós vamos fazer um circo. Então, você vai pegar e você vai dobrar a pontinha para trás. Tá, gente? A pontinha para trás. Olha só. Aqui a ponta. Você vai dobrar para trás. E olha só como ficou o nosso circo. Ok? Olha só. Pontinha para trás, tá? Aqui está o nosso circo. Agora, nós vamos pegar uma folha branca, tá? Ou uma folha mais clara. Pode ser também a amarela. Vamos fazer com a amarela? Né, gente? A folha amarela. Vamos lá. Você vai pegar e você vai colar o circo aqui, ó. Essa pontinha que ficou para trás, você vai colar. Nós vamos colar o circo. Vamos lá pegar a nossa cola. Colar a ajuda do papai e da mamãe, tá, gente? Vamos lá. Passando cola aqui. Pronto. Bem bonito. Ok. Passou a cola aqui? Vamos colar aqui no nosso... Aqui na nossa folhinha amarela. Olha só como vai ficar. Aqui está. Ó. Colando aqui, nós vamos fazer... Porque o circo, ele não pode ficar solto assim, né? Nós vamos pegar a nossa canetinha preta e nós vamos fazer as cordas que seguram o circo. Olha só. Vamos fazer aqui a cordinha que segura o circo, né, gente? Porque o circo não pode ficar assim solto. Pronto. Olha só. Nós fizemos aqui as cordinhas que seguram o circo. Mas o circo também tem que ter um lugar para a gente entrar, né? Então, nós vamos fazer... Vamos pegar aqui a cor preferida do Pedro. Vamos fazer a porta. Vamos fazer a porta. Bem grande. Pronto. Para entrar muita gente. Olha aqui. Fizemos a porta. Agora, nós vamos pegar as canetinhas das cores que vocês quiserem. Vocês vão fazer muitas listas aqui. Olha só. Muitas listas da cor que vocês quiserem. Quanto mais listas vocês fizerem, mais bonito ele vai ficar. Mais colorido ele vai ficar. Deixa eu estar fazendo aqui. Vem sorrir que o circo já chegou. Vem pra cá que o circo já chegou. E o que que tem no circo? Tem marmelada? Tem sim, senhor. Tem pipoca doce? Tem sim, senhor. Muito bem. Eu amo o circo. Muito engraçado. Pronto. Aqui nós fizemos, ó. Né? Agora, lembrando que tudo que está em cima da terra precisa de quê? Precisa do chão. Você pode usar o marrom pra fazer o chão, pra fazer a terra. Vamos lá. Fazendo aqui a terra, a gente tá fazendo. Você pode pegar aqui, ó, o verde pra fazer o mato, né? Vamos fazer o mato aqui. Olha só. Fizemos o mato, né? Nós vamos fazer aqui também, gente, ó. Esqueci. Uma bandeirinha lá em cima, né? Porque no circo tem a bandeirinha. Vamos fazer a nuvem, né? Aí é da imaginação de vocês. É como vocês desejarem fazer, tá? A tia tá usando aqui a imaginação, porque eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, vou fazer aqui o sol. Bem bonito. Olha só. Aqui está o circo da tia. Bem aqui, ó, nós temos uma surpresa. O que será que tem aqui dentro? Aqui você pode colocar o seu nome, né? O circo do Benjamin, o circo do José Pedro, o circo da Julinha, da Ana Júlia, do Lucas, do Luiz Gabriel. Pode ser o circo da Laila, pode ser o circo da Emily, pode ser o circo do Joaquim, pode ser o circo do José Pedro, né? Pode ser o circo do Gabriel, né? Pode ser o circo que você quiser, tá bom? Você vai colocar bem aqui, tá? O seu nome, né? Iago. Do Iago Gabriel, você pode colocar aqui o nome, tá? Iago, seu nome aqui. Você pode colocar o que você quiser. Pode desenhar um animal aqui, pode desenhar um urso, pode desenhar um leão. Lembrando, né, que não é legal ter os bichinhos presos, eles têm que ficar livres. Então, você pode colocar aqui o nome do circo que você desejar, tá bom? Pode ser o circo da Thalita, né, Thalita? Bota aqui, Thalita. Bem lindo, bem bonito, tá bom? Então, essa foi a nossa arte, a nossa aula de natureza e sociedade, usando a arte do circo, tá bom? A arte da dobradura. Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Beijo.